Cara, isso daqui é inacreditável, se liga só no Matheus Gonçalves, bom jogador canhotinho da categoria de base do Flamengo que foi emprestado ao Red Bull Bragantino, o jogador já até inclusive postou foto com a camisa do Red Bull Bragantino uma foto que ficou muito boa, um baita reforço para o clube paulista, postou foto e tudo e assim, o que ninguém esperava, que ninguém costuma fazer, é dizer que está emprestado a tal time e ele fez questão de mostrar isso na sua biografia, nas redes sociais colocou que é jogador do Flamengo, porém ele está emprestado ao Red Bull Bragantino na foto oficial dele com a camisa do Red Bull Bragantino, o Felipe Luiz, lateral do Flamengo ainda aproveitou para dar uma zoada, falou o seguinte foi emprestado carinha de risos